DJ ou a Mix O que o DJ ou a Mix tá fazendo com as teculas Até o DJ cabelo tá tremendo Burrada na estação Morgana ou Adriana Morgana ou Adriana DJ ou a Mix O ritmo da juventude O ritmo da juventude O ritmo da juventude O ritmo da juventude Eou o ritmo da juventude O ritmo da juventude Porque y acelou o ritmo da juventude Versículo O ritmo da juventude Tchau, tchau. 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 Tchau.